Nas redes sociais está rolando um vídeo que chama a atenção da gente. É um trecho do documentário Humanizar é Possível. A ideia nasceu na experiência de uma mulher que optou por ter um filho em parto natural. Ela é Milena Sá. E a realização do documentário é do grupo Sambaqui. As imagens foram captadas na marcha pelo parto humanizado no Rio de Janeiro. O meu jeitinho, o meu parto vai rolar Seja em casa, no hospital, aonde for Amparada com amor, toda dor vou superar Seja em casa, no hospital, aonde for Amparada com amor, toda dor vou superar Eu vou parir amparada com respeito É meu direito, ninguém pode me primar De ter a doa, a parteira, o marido E até um plano amigo para o médico É bonito, diga o que quiser O parque é nosso, o parque é da mulher Por isso diga o que quiser O parque é nosso, o parque é da mulher Por isso diga a hora E do meu filho ninguém vai me separar Ou passa o sol, passa a chuva Ou passa o vento Só não passa o movimento, pelo parto humanizado Viva o Pato do Estado!